Em janeiro, eu quero que você se exploda, é o que o Bolsonaro pensa. Em janeiro, você pode morrer que eu não tô nem aí. Você só me interessa, é assim que o Bolsonaro vê essa metade da população brasileira que tá passando o perrengue. Em janeiro, eu quero que você se exploda. Em janeiro, você pode morrer que eu não tô nem aí, porque você só tem utilidade pra mim até dia 2 de outubro e se eu chegar no segundo turno até novembro. É só aqui que você tem utilidade pra mim. É por isso, é por isso que o prazo pra você se recadastrar ali e acertar o seu cadastro no Bolsa Família morre em outubro. É por isso que essa ajuda vai só até ali novembro, dezembro. É por isso que esses 50 bi foram concentrados nessa época do ano. Você que vive com menos de um salário mínimo, com um salário mínimo, com dois salários mínimos, você só é útil pro Bolsonaro durante dois meses, dos quatro anos de governo dele. E você não foi útil no começo, e foi por isso que morreram mais de 700 mil pessoas com a Covid no Brasil. Você não foi útil no começo, foi por isso que Bolsonaro não fez as obras que esse país precisava que fossem feitas, de infraestrutura, de avanço tecnológico. O Brasil tá atrás do mundo inteiro em questões de tecnologia, em investimento científico. É por isso que durante esses quatro anos o Bolsonaro não tava nem aí pra segurança da população. Diz que o homicídio caiu. Mentira! O homicídio não caiu por nenhuma medida tomada pelo governo. O homicídio caiu nos estados como via, por uma questão estrutural da mudança, da característica do crime. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Bolsonaro não fez nada durante quatro anos. Durante dois meses. Durante dois meses. Faz essa cara de idiota que é a que ele faz. Achando que tá enganando todo mundo. Despeja o dinheiro só durante esses dois meses. Não é a maior cara de pau que já existiu, cometendo o maior crime eleitoral que esse país já viu. E a partir de janeiro, se o Bolsonaro foi eleito, bate na madeira pra que isso não aconteça. Isso não vai acontecer. Mas se ele fosse eleito, se ele fosse eleito, todos vocês valeriam nada. Uai, seu app de vídeos curtos.